Aqui nessa colocação, Sila Prabhupada está explicando que o conhecimento advindo da tecnologia, das ciências materiais, nada mais é do que uma forma de ilusão. Que a pessoa fala assim, eu tenho conhecimento, você tem uma certa ignorância aprimorada dentro do conceito do que seja a vida material, uma vida mais bem elaborada dentro de uma sociedade. Mas esse conhecimento que Prabhupada está falando é que esse conhecimento corriqueiro não é o conhecimento real. Você não pode tomar atitude com a sua inteligência, ou discernir, ou escolher como a sua vida vai prosseguir por meio desse conhecimento que você recebe dentro de um crescimento material. E sim, tomar atitude ouvindo as instruções de Krishna e realizando no interno para que você possa ter essa guia superior, assim como Krishna guiou Ajna no campo de batalha de Kurukshetra, para te levar a essa vitória interna desses elementos, dessas qualidades negativas. Então é isso que Krishna está querendo colocar aqui entre esses dois elementos principais, o conhecimento e a inteligência. Então vamos lembrar sempre que para você adquirir todas essas qualidades e ter uma boa visão de como avançar espiritualmente, você tem que pegar o Bhagavad Gita, pegar as instruções, ouvir devotos avançados falando e assimilar isso para que sua vida mude, porque senão o seu padrão de vibração vai ficar muito baixo. E em Kali Yuga isso aí é muito perigoso, principalmente nos momentos atuais, que a nossa mente está sendo conduzida muito facilmente para negligência, para passividade, para imaginação e você nunca se lembra de Deus, nunca se lembra. Porque para se lembrar de Deus você tem que ter qualidade, tem que ter inteligência, você tem que usar a sua mente e a sua inteligência momento a momento para estar sempre pensando em Krishna. Então isso é a consciência de Krishna. Tem que usar a sua inteligência para lembrar, escolher, cantar o santo nome de Deus. Tem que cantar. É o processo que Krishna veio trazer aqui para a gente. Então esse conhecimento acadêmico não é completo. Você vai sempre ficar pela metade, vai ter que vir em outra vida, até que você adquire esse conhecimento de Krishna, do Bhagavad Gita. Então dando continuidade, podemos conseguir, para o Upada fala, Asamoha, liberdade da dúvida e ilusão, quando não somos hesitantes. E entendemos a filosofia transcendental. Pouco a pouco vamos nos livrando da perplexidade. Para o Upada diz que nada deve ser aceito às cegas. Tudo deve ser aceito com cuidado e cautela. Então aqui para o Upada diz que devemos nos libertar da dúvida e da ilusão. O que não deixa você avançar na vida espiritual? O que faz você demorar tantas e tantas vidas encarnando e não se rendendo a Krishna? É a dúvida e a ilusão. E você tem... Krishna te dá liberdade para ter dúvida e ilusão. Porque Krishna não quer simplesmente uma fé cega, de uma pessoa dependente. Krishna quer que nós sejamos independentes na espontaneidade de amá-lo, de servi-lo. Isso aí é uma característica, uma qualidade eterna da alma. Então se a gente não hesita e se rende a Krishna, nem que seja só para experimentar, automaticamente nós vamos entender essa filosofia transcendental. Porque como, como que você pode entender a suprema personalidade de Deus se você não está rendido? Então Krishna explica isso no Bhagavad Gita, que a qualidade principal da alma é se render a ele. Se renda a mim. Todo Bhagavad Gita te estimula para que você se renda a Krishna, para que ele possa se revelar para você. Mas se você lê o Bhagavad Gita, até aceita que Krishna é a suprema personalidade de Deus, mas lá no seu coração você tem uma certa dúvida e hesitação. Isso aí é verificado pelas pessoas que se dizem devotas, mas não estão cantando o nome, não estão mentalizando Krishna, não estão fazendo nenhum serviço ativo para Deus. Então é porque está hesitando. Hesitação é isso. É você deixar de fazer o que você deve fazer. A partir do momento que através da inteligência você adquiriu o conhecimento real, você se liberta da dúvida e da hesitação, e entende essa filosofia que Krishna está colocando aqui no Bhagavad Gita. E aí o que acontece? Você é estimulado a cada vez mais estar inserido nesse contexto espiritual e divino da vida. Então Prabhupada está falando aqui que a gente deve aceitar as coisas com cuidado e cautela. Cuidado porque existe filosofia e filosofia. Então cuidado com a sua inteligência. Se renda a Krishna, ao santo nome, pratique esse processo espiritual e daí as portas do seu coração vão naturalmente se abrir para o entendimento maior da existência. Outra qualidade que deve-se praticar chama tolerância e clemência. Devemos ser tolerantes e desculpar até mesmo as pequenas ofensas alheias. Por que que Prabhupada está explicando essa coisa do perdão em relação à clemência e à tolerância? Porque se você desenvolver ira no seu coração, vai ser muito difícil você ter clemência e tolerância. Então qualquer coisinha que vem, que realmente chateia as pessoas imensamente, o devoto deve cortar pela raiz, porque como ele está num processo de purificação espiritual, ele deve rejeitar certas energias. Mesmo que ele esteja totalmente certo, ele tem compaixão, clemência, compaixão, ele entende que aquela pessoa não está usando adequadamente o livre-arbítrio dela, está totalmente inserida num contexto de medo, de insegurança, de dor pessoal, psicológica, emocional, e aquela pessoa realmente às vezes vai agredi-lo. Então o devoto, ele tem clemência, ele tem tolerância, ele tem que chamar. Então vamos desculpar até mesmo as pequenas ofensas alheias para que isso não atrapalhe o nosso caminho espiritual. A outra qualidade é Satyam, veracidade. Veracidade significa que para o benefício dos outros, os fatos devem ser apresentados como eles são. Os fatos não devem ser deturpados. Conforme as convenções sociais, diz-se que a verdade pode ser dita só quando é agradável aos outros. Mas isto não é veracidade. A verdade deve ser dita sem subterfúgios, para que os outros compreendam realmente quais são os fatos. Se um homem é ladrão e se as pessoas são advertidas de que ele é ladrão, isto é verdade. Embora a verdade às vezes seja desagradável, não se deve deixar de falá-la. A veracidade exige que para o benefício dos outros, os fatos sejam apresentados como eles são. Esta é a definição de verdade.